Olá amados, que alegria ter vocês aqui em mais uma liturgia diária. Inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Vamos juntos na fé! Liturgia do dia 19 de novembro de 2024 Memória de Santos Roque Gonzales Afonso Rodrigues e João de Castilho Presbíteros e Mártires 33ª Semana do Tempo Comum Terça-feira, primeira leitura Início do livro do Apocalipse de São João Eu, João, ouvi o Senhor que me dizia Escreve ao anjo da igreja que está em Sardes Assim fala aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas Conheço a tua conduta Tens fama de estar vivo, mas estás morto Acorda, reaviva o que te resta, e que estava para se apagar Pois não acho suficiente aos olhos do meu Deus aquilo que estás fazendo Lembra-te daquilo que tens aprendido e ouvido Observa-o, converte-te Se não estiveres vigilante, eu virei como um ladrão Sem que tu saibas em que hora te vou surpreender Todavia, aí em Sardes existem algumas pessoas que não sujaram a roupa Estas vão andar comigo, vestidas de branco, pois merecem isso O vencedor vestirá a roupa branca E não apagarei o seu nome do livro da vida Mas o apresentarei diante de meu pai e de seus anjos Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas Escreve ao anjo da igreja que está em Laodiceia Assim fala o amém, a testemunha fiel e verdadeira O princípio da criação de Deus Conheço a tua conduta Nem és frio, nem quente Oxalá fosses frio ou quente Mas, porque és morno, nem frio nem quente Estou para vomitar-te de minha boca Tu dizes Sou rico e abastado e não careço de nada Em vez de reconhecer que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu Dou-te um conselho Compra de mim ouro purificado no fogo Para ficares rico E vestes brancas Para vestires e não aparecer a tua nudez vergonhosa E compra também um colírio para curar os teus olhos Para que enxergues Eu repreendo e educo os que eu amo Esforça-te, pois, e converte-te Eis que estou à porta E bato Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta Eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição Eu com ele e ele comigo Ao vencedor farei sentar-se comigo no meu trono Como também eu venci e estou sentado com meu pai no seu trono Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas Palavra do Senhor Graças a Deus Salmo responsorial Ao vencedor Dar-lhe-ei o direito de sentar-se comigo no meu trono Senhor, quem morará em vossa casa? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente Que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnia a sua língua Ao vencedor Dar-lhe-ei o direito de sentar-se comigo no meu trono Que em nada prejudica o seu irmão Nem cobre de insulto o seu vizinho Que não dá valor algum ao homem ímpio Mas honros que respeitam o Senhor Ao vencedor Dar-lhe-ei o direito de sentar-se comigo no meu trono Não empresta o seu dinheiro com usura Nem se deixa subornar contra o inocente Jamais vacilará quem vive assim Ao vencedor Dar-lhe-ei o direito de sentar-se comigo no meu trono Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo Jesus tinha entrado em Jericói e estava atravessando a cidade Havia ali um homem chamado Zaquiel Que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico Zaquiel procurava ver quem era Jesus Mas não conseguia Por causa da multidão Pois era muito baixo Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus Que devia passar por ali Quando Jesus chegou ao lugar Olhou para cima e disse Zaquiel, desce depressa Hoje eu devo ficar na tua casa Ele desceu depressa E recebeu Jesus com alegria Ao ver isso Todos começaram a murmurar Dizendo Ele foi hospedar-se na casa de um pecador Zaquiel ficou de pé E disse ao Senhor Senhor Eu dou a metade dos meus bens aos pobres E se defraudei alguém Vou devolver quatro vezes mais Jesus lhe disse Hoje a salvação entrou nesta casa Porque também este homem é um filho de Abraão Com efeito O filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido Palavra da salvação Glória a vós Senhor Érael Érael Asson